A minha cidade tem a cor do sol, rara de se ver clarão de farol Na minha cidade tem um arrebol, vai amanhecer leve meu lençol A minha cidade tem a cor do sol, rara de se ver clarão de farol Na minha cidade tem um arrebol, vai amanhecer pegue meu lençol Numa praça, uma bandeira, noites e cafés, ruas em viés Numa santa padroeira, gastos e fiéis vão cair aos seus pés Manda maná pra feira, mana ioiu chorou Gastar na sexta-feira, padre tá no pé, sino já chamou Ioleiras, primeira, capital do sol do imperador Na fogueira, bandoleiras, bailando ao rol da minha dor A minha cidade tem a cor do sol, rara de se ver clarão de farol Na minha cidade tem um arrebol, vai amanhecer leve meu lençol Numa praça, uma bandeira, noites e cafés, ruas em viés Numa santa padroeira, gastos e fiéis vão cair aos seus pés Manda maná pra feira, mana ioiu chorou Festa na sexta-feira, padre tá no pé, sino já chamou Ioleiras, primeira, capital do sol do imperador Na fogueira, bandoleiras, bailando ao rol do meu amor Ioleiras, primeira, capital do sol do imperador Na fogueira, bandoleiras, bailando ao rol do meu amor Na fogueira, bandoleiras, bailando ao rol do sol